Parte do apelo de Hitler ao povo alemão era a sua capacidade de lisonjear eles. Segundo ele, os alemães eram super-humanos e, portanto, tinham o direito de dominar e eliminar os outros. Acreditando nele, as pessoas se esforçavam para provar que estava certo, com alguns resultados espetaculares. Entre eles estava Fritz Christen, nascido em 29 de junho de 1921 na Alemanha. Devido a dificuldades que se seguiram à perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e aos efeitos da Grande Depressão, a sua família sofreu. As coisas começaram a mudar em 1933, quando o Partido Nacional Socialista alcançou o poder. À medida que a economia da Alemanha melhorou, sua família colheu os benefícios e a esquecida humilhação. Determinado a fazer sua parte, Christen ingressou na Juventude Hitlerista, antes que se tornasse obrigatório. Após o colegial, ingressou na Waffen-SS, que era a ala militar do partido. Christen qualificou-se para a 3ª Divisão SS Panzer Tottenkopf. Eles eram uma força de combate escolhida entre os Tottenkopftebande, que trabalhavam como guardas de campos de concentração. Então, 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa começou, que é a invasão alemã na União Soviética. 3 milhões de soldados alemães, apoiados por cerca de 650 mil soldados da Finlândia e da Romênia, cruzaram a fronteira soviética, com 134 divisões em três frentes. Itália, Croácia, Eslováquia e Hungria também enviaram forças, em um ataque que se estendia do Mar Báltico no norte ao Mar Negro no sul. Embora os soviéticos esperassem uma invasão, foram pegos de surpresa. Em meados de setembro, a unidade de Christen estava no distrito de Dmyniansk, na Rússia, que é quase 300 milhas a noroeste de Moscou. Em 21 de setembro, a inteligência alemã informou que uma grande ofensiva soviética estava a caminho. As forças soviéticas vinham castigando a divisão Tottenkopf, com tentativas de ataques cada vez mais cruéis. A unidade de Christen se entrincherou no bosque, nos arredores da vila de Luschno, preparando para se defender do ataque. Chegou na manhã do dia 24 de setembro. Christen estava encarregado de uma arma anti-tanque de 50 milímetros, colocado na borda da floresta ao norte de Luschno, guardando uma clareira a leste. Mais tarde, ele afirmou que o frio preocupava mais os soldados do que os soviéticos que avançavam. Eles estavam confiantes em uma vitória rápida. Ao amanhecer, a confiança deles caiu quando viram as forças russas que se aproximavam. Uma linha de tanques médios soviéticos T-34-85 estava a caminho. Atrás deles, seguia uma grande força de infantaria, para fazer o que os tanques não conseguiam. Antes que o sol nascesse completamente, os tanques soviéticos começaram seu ataque. Com apenas árvores e abrigos para protegê-los, o grupo de Christen estava sentado igual patos. O que os tanques não pulverizaram, a infantaria fez. Christen disparou com sua arma anti-tanque enquanto os homens caíam ao seu redor. Ele tinha destruído cinco ou seis tanques quando houve uma trégua na luta. Como os soviéticos não o atacavam, o alemão solitário começou a cavar desesperadamente uma trincheira em torno de sua arma anti-tanque. Ele se perguntou vagamente por que ninguém atirou nele. Quando a noite caiu, o ataque foi retomado. Árvores quebraram ao seu redor. Fragmentos de madeira e metal rasgaram a carne de seus camaradas feridos. Christen deitou no chão. Quando o tiroteio finalmente parou, ele deu um suspiro de alívio. Então ele ouviu o som de muitas botas vindo em sua direção. Era a infantaria soviética. Então ele abriu fogo. Para sua surpresa, eles se retiraram, provavelmente pensando que ele não estava sozinho. Quando a escuridão caiu, ele esperava outro ataque, mas nenhum veio. Ele aproveitou o tempo para procurar munição e juntou-a em sua trincheira. Ele procurou comida e água, mas não o encontrou. Ele tentou dormir, mas o fogo esporádico durante toda a noite o forçou revidar. Antes do amanhecer, os soviéticos atacaram com a carga de vários tanques. Ele respondeu destruindo os sete tanques, forçando os outros a recuar. Deixado sozinho pelo resto do dia, ele novamente procurou comida ou água, mas sem sucesso. Os disparos começaram novamente naquela noite. Christen correu de um lado para o outro em sua linha, carregando armas diferentes. A certa altura, ele desmontou parcialmente sua arma anti-tanque, arrastou-a a vários metros, apoiou-a com um tronco e depois atirou nos tanques que chegavam. Ele continuou durante o dia seguinte, apesar de sua fome e sede agravadas pelo frio. Em 27 de setembro, Christen sabia que não poderia aguentar. Sua munição tinha acabado. Tudo o que restava era uma pistola retirada do cadáver de seu oficial. A manhã prosseguiu, mas não houve ataque. Isso mudou ao meio-dia. Uma força muito maior estava a caminho. Então Christen se preparou. Ele se perguntou se deveria guardar a última bala para si mesmo. Então ele ouviu os soldados falarem. Eles eram alemães. Apesar de não ter comida e água por quase três dias, ele matou mais de 100 soldados e destruiu 13 tanques por conta própria. Hitler ficou tão impressionado que concedeu a Christen a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, o maior prêmio militar da Alemanha, em 21 de outubro. Ele foi o primeiro e mais jovem soldado da Waffen-SS a receber. Depois de receber a Cruz de Cavaleiro, Christen voltou ao campo de batalha na Rússia. Em maio de 1945, a divisão Totenkopf, severamente diminuída, rendeu-se às forças americanas na Tchecoslováquia. Os americanos entregaram os alemães ao Exército Vermelho. Enquanto estava em custódia dos russos, os soldados da Totenkopf receberam tratamento muito severo, devido aos supostos crimes de guerra em solo russo. Muitos soldados alemães morreram em cativeiro, mas Christen sobreviveu a 10 anos de punição brutal e retornou à Alemanha em 1955. O grande soldado passou seus últimos dias com sua esposa Maria em sua cidade natal, na província da Baviera. Ele deu seu último suspiro em 23 de setembro de 1995. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o podro ou sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo.